Olá, bom dia pra você. Hoje o ARD Ural está de volta depois de quase dois meses sem transmissão. Voltamos com notícias do Brasil inteiro. Hoje é domingo, dia 9 de outubro. Vamos conferir os destaques. Água insuficiente. O neve dos rios da bacia amazônica ainda estão bem baixos. A volta da chuva não conseguiu interromper o ciclo de vazante. Cafézais floridos. Os produtores de café do sul de Minas estão otimistas com a próxima safra. Previsão de plantio. A Konami divulgou a primeira estimativa de intenção de plantio das safras de grãos de 2010 e 2011. A produção de soja deve aumentar. Soja no Paraná. No Paraná os agricultores aproveitam a terra úmida para começar o plantio da soja. Estiagem no Piauí. Mais de metade dos 223 municípios do Piauí sofrem com a seca. Os reservatórios de açudes estão vazios e falta pasto para o gado. Seca em Goiás. No norte de Goiás os agricultores também sofrem com a estiagem. E ainda em debate. O trabalho escravo foi tema de uma audiência pública na terça-feira no município de Barras, em Piauí. Fartura de Manga. Os produtores de manga do Vale de São Francisco estão preocupados com a comercialização da fruta. O área de rural está começando. Água é insuficiente. O nível dos rios da Bacia Amazônica ainda estão bem baixos. Ao longo da chuva não conseguiu interromper o ciclo da vazante. Em Tabatinga, o nível do rio Solimões baixou 17 centímetros. São apenas 14 centímetros a mais da mina da localidade no Amazonas. Hoje todos os rios do Amazonas ainda estão em processo de vazante. Os rios do Alto Solimões a tendência ainda é de descida com a previsão do término da vazante ainda no início do mês de outubro para a região de Tabatinga e as regiões do Alto Irupus e Alto Juruá. Para o Rio Negro, em Manaus, isso só acontecerá depois do dia 15 de outubro, alertou Marcos Oliveira, subvenenante do serviço geológico. A baixa também deve afetar os municípios do Médio Solimões, Fonte Boa, Tefé, Amaturá e Coari. Devem sentir os efeitos. Em Manaus, o Rio Negro também baixou. São 14 centímetros a menos desde a última edição na segunda-feira. O nível atual é de 16,24 metros. Em 1963, o Rio Negro atingiu a marca de 13,64 centímetros. Foi a mínima histórica já registrada desde que as medições começaram em 1902. A situação atual pode ser avaliada por meio da régua da Estação Hidroviária do Porto de Manaus. Já não é possível medir o nível do que o lugar. Cafézais floridos. Os produtores de café do sul de Minas Gerais estão otimistas com a próxima safra. Com a volta da chuva florada, os cafésais já começaram. Por onde se olha, a paisagem está diferente. Mudou de cor. Essa chuva que vem caindo há cerca de duas semanas deixou os produtores otimistas com a colheita do próximo ano. A água provocou a florada dos cafésais na região. O agricultor João Piva ficou surpreso com uma florada tão uniforme e já faz planos para o início da próxima safra. Adianta a colheita do ano que vem. No final de abril, se quiser colher mais café precoce, já é possível colher. Com a florada vindo agora, com certeza a maturação vem vindo mais cedo também. Disse ele. A seguir, previsão de plantio. A Conar me divulgou a primeira estimativa de intenção de plantio da safra de grãos 2010-2011. Sosa no Paraná, os agricultores aproveitam a terra úmida para começar o plantio dela. Eu vou ter de volta com o RDD agora. A Conar me divulgou a primeira estimativa de intenção de plantio da safra de grãos 2010-2011. A produção de soja deve aumentar. Essa primeira estimativa indica uma área total que pode chegar aos 48 milhões de hectares, com um aumento de 1,3% em relação à safra passada. O aumento da área plantada se deve especialmente à soja, a expansão da soja que deve ter até 800 mil hectares a mais que na safra passada. Já o plantio de milho deverá ser menor. A estimativa da Conab é que a área de milho caia 3,5% e que a soja aumente 3,1%. Os técnicos da Conab também fizeram a primeira projeção do volume a ser colhido na próxima safra. A produção pode chegar no máximo a 147,94 milhões de toneladas, com uma redução de 0,6%. O motivo é que podem ocorrer períodos de chiagem no sul do país. Segundo o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto, o bom preço da soja no mercado estimulou o produtor. Caso haja uma queda na produção de milho, o governo pretende utilizar os estoques públicos para regularizar o estabelecimento. No Paraná, as primeiras lavouras de verão estão sendo semeadas. Depois da chuva tão esperada, agora é sol que queima os agricultores do estado para fazer o plantio da safra de verão. O agricultor Luiz Falar, do município de Floresta, região noroeste do Paraná, plantará 220 hectares de soja. Num dia ensolarado, ele não quer perder nenhum minuto. A pressa tem suas razões. Com essas provisões, os agricultores escolheram sementes de variedades diferentes para fazer o plantio escalonado e evitar grandes perdas em consequência do clima. Os que estão começando agora a fazer o plantio precoce deixarão algumas áreas para plantar mais para o fim de outubro e novembro. Já em Cascavel, na região oeste do estado, o produtor Gion Job, que vai cultivar de 360 hectares de soja, quer plantar o mais cedo que puder. Se o tempo ajudar, as próximas semanas serão de corre-corre na roça. O caminhão carregado de semente dá uma ideia de quanto trabalho se tem pela frente. Há sete meses, não chove regularmente no sertão do Piauí. Centro e cinquenta e dois municípios já decretaram situação de emergência por causa da seca. Rios e açudes secaram. Falta passo para o gado. Muitos animais já começaram a morrer de sede e de fome. Para não perder o que restou dos rebanhos, pequenos criadores andam de um lado para o outro à procura de água. Se não fizer, vai morrer todinho. Que jeito? Questionou o criador Alexandre Carvalho. Cerca de 800 mil pessoas sofreram com a falta de água. O agricultor José dos Santos aproveita o que ainda resta no poço. É água barrenta de péssima qualidade. Nós estamos puxando a água e tem um pouco de lama, mas tem que usar. Tem de usar. Não tem outra, justificou. Com os grandes reservatórios secos, muitos municípios do Piauí estão sem água. Nas torneiras não pingam a gota. A única alternativa é comprar ou esperar a ajuda do exército. Oito caminhões encontrados pelo exército abastecem aos cinquenta assistências públicas do município de Marcolândia. Aos sessenta e cinco anos, a aposentada da Laurentina de Jesus sai cedo de casa. São cinco carregamentos de sessenta litros por dia. Em instantes. Seca em Goiás. No norte de Goiás, as agricultoras também sofrem com a estiagem em debate. O trabalho que escrava foi o tema de uma audiência pública na terça-feira no município de Parras, no Piauí. E ainda, produtores de manga do Vale de São Francisco estão preocupados com a comercialização da fruta. Aga Ponto, a gente volta com o terceiro e último bloco do R&D Rural. Os agricultores também sofrem com a estiagem. Na região, até choveu um pouco nos últimos dias, mas não o suficiente para recuperar as elevatórias de água. Desolado, o agricultor José Lourenço olha para a novilha que perdeu por causa da seca. Sem água e alimento, o animal não teve mais forças para se levantar. Morreram ainda dois animais, garrotes e quatro bezerros em menos de um mês. Foi um prejuízo que o pequeno de assentamento de Santa Rita, Santa Dica, a 30 quilômetros de Poragatú, no norte de Goiás, nem quer fazer as contas. Não teve jeito. Aqui não tem água, está seco demais. Não teve como fazer, lamentou. O caminho está duro e sem nutrientes. O agricultor Agenor Bezerra tenta salvar o rebanho dando sal vitaminado, mas o problema maior é a falta de água. O produtor bem que tentou fazer um poço, mas a profundidade não foi suficiente. No único lago da região, o gado tenta sobreviver. É grande o risco de atoleiros, mas se o Agenor não teve a alternativa. Não tem água na cisterna. Para puxar todo dia mais de mil litros de água na corda, não tem quem aguente. Além disso, a cisterna secou. Não tem como furar mais, disse. Nos últimos dias caíram duas chuvas no norte do estado, mas ainda é pouco para resolver o problema de quem vive e depende de água para manter o gado. O capim é até que começou a brotar, mas vai levar uns dias para ficar no ponto certo de alimentar o rebanho. Mesmo com a dificuldade, o criador José da Silva não perde a esperança. Ele reza todos os dias pedindo chuva e o gado segue escapando da seca. O trabalho escravo foi tema de uma audiência pública na terça-feira no município de Barras, no Piauí. A cidade de Barras é conhecida pelo aliciamento de agricultores para trabalhar em outros estados do Brasil. Iludidos por falsas promessas para trabalhar em outros estados do Brasil, iludidos por falsas promessas, muitos se tornaram vítimas do trabalho escravo. Entre 2004 e 2010, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Piauí promoveu intimações fiscais, rescatando 456 trabalhadores. As empresas flagradas na fiscalização pela prática de trabalho escravo degradante exploravam o cultivo da soja e do carvão vegetal. A audiência pública realizada em Barra do Garças, não em Barras, perdão, em Piauí pelo Ministério Público do Trabalho, discutiu o aliciamento e a intermediação de agricultores piauiense para o trabalho em fazendas do norte e centro-oeste do país, além da colheira de cana-de-açúcar, principalmente em São Paulo. A audiência revelou quem são e como agem os aliciadores e os agricultores, também conhecidos como gatos. O gato, na verdade, é uma figura que não tem, na maioria das vezes, ligação nenhuma com as empresas. Então, ele recebe dinheiro das promessas. Dinheiro das empresas. Muitas vezes de fora e vai para os municípios fazer o recrutamento desses trabalhadores de uma forma irregular. Explicou o Ruber Vand Nascimento, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Da audiência devem sair sugestões de políticas públicas para evitar o agenciamento de mão de obra escrava na região. O produtor Pedro Costa, que viveu a experiência e trabalho escravo na construção de uma ferrovia em Alvorada, Tocantins, alimenta o sonho de ganhar a vida em Barras, onde nasceu. Produtores de manga do Vale de São Francisco estão preocupados com a comercialização da fruta. Com o excesso de oferta, o preço despencou. Na fazenda exportadora de manga em Petrolina, no sertão de Pernambuco, está terminado o período da safra destinado nos Estados Unidos. As últimas frutas estão sendo embaladas. Este ano foram vendidas no lugar 4 mil toneladas de manga. Metade desse volume foi produzido na própria fazenda. A outra parte foi comprada de pequenos produtores do Vale de São Francisco. A exportação da fazenda aumentou 20% em relação ao ano passado. Mesmo assim, não foi suficiente para garantir a comercialização da produção de todos os conhecedores. A programação nossa está fechada. O que passar corre-se o risco de pegar um preço mais baixo, fora devido a coincidir com outras frutas de outros países. Explicou o agrônomo Ernst São Costa de Oliveira. A manga não teve saída se junta à produção destinada ao mercado interno, o que tem contribuído para derrubar o preço da fruta. Todo ano, no segundo semestre, acontece esse tipo de coisa com o preço da manga. Vem a manga de livramento na Bahia e de São Paulo, que vai começar na semana que vem. Tem a manga daqui devido ao clima que ajuda na fruta a produzir mais nesse período. Que com o clima que ajuda a fruta a produzir... Que com a friagem a flora mais fácil. Por esse motivo, a manga excede de volume e acaba tendo esse preço. Esclareceu Roberson Araújo, o comprador. O quilo da manga que chegou a custar 1 real no primeiro semestre, hoje está custando 20 centavos. Em boa parte das fazendas produtoras de manga, no Vale de São Francisco, há muita manga para ser colhida. Mas o preço em baixa tem transformado o sonho de uma boa safra em pesadelo. O agricultor Severino Alves, que investiu 10 mil reais na área de 2 hectares, disse que não dá para cobrir nem o que gastou na produção. Presuídeo de todo o meu trabalho. Se a gente não colher, vai para o mato e fica pior, disse. Bahia e Pernambuco são responsáveis por 58% da produção nacional de mangas. Essa edição vai ficando por aqui. Outras notícias sobre o campo, sexta-feira que vem, aqui na TVRG, no RDD Rural. Então todos, uma boa tarde, um bom final de semana. Outras notícias sobre o campo, sexta-feira que vem, aqui na TVRG, no RDD Rural. Outras notícias sobre o campo, sexta-feira que vem, aqui na TVRG.